O ratinho e a ratoeira, o polegado vem até aqui, o mindinho estica, põe muito levezinho em cima da corda no fim do ponto, na pontinha do arco. E a ratoeira em cima do ponto, senta com a corda. E a ratoeira em cima do ponto, senta com a corda.